O canal é Amanda, Amanda Amoteiro, aqui, ótimo, é Rain, como vai? É mexer, mexe, mexe bem, mexe, mexe, mexe muito bem, depois tu vai fazer mãe e Arne, tu vai fazer todo o desquerer, massinha, já comi, massinha, tudo, Arne, esse aqui é meu, massinha, e o outro é minha irmã, e esse é meu, próximo, é o outro, daí esse, pra mim, que é ensinar, serve Amanda Amoteiro, canal, Amanda, canal, Amanda Amoteiro, Quem quiser ver que assiste a Amanda canal, é Amanda Amoteiro, canal Amanda Amoteiro, beijo!